Olá! O vídeo hoje é sobre esse quadro torto ou sobre as pessoas que não suportam ver um quadro torto que fica angustiada, fica com aquele impulso de ir lá, arrumar o que tá torto na frente dela. Então me conta você, coloca aqui nos comentários se você conseguiu chegar até o fim do vídeo numa boa, tranquila com esse quadro aí ou se ficou com aquela angústia de meu Deus, por que ninguém arruma esse quadro? Vamos falar um pouquinho sobre o que significa essas angústias, o que tem por trás disso, como a gente pode trabalhar para melhorar esses sintomas, que não deixa de ser um sintoma. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, para falar das questões com as quais você pode contar com o psicólogo, para te apresentar quais são os assuntos. O vídeo não tem nenhuma ideia de ser terapêutico, de que o vídeo vá te ajudar a chegar numa solução, mas ele vai te dar um caminho, tem um profissional, tem um psicólogo que trabalha esse tipo de coisa e você pode contar com ele. Eu mesma não atendo em consultório, mas tenho um site que tem uma equipe legal, o link tá aqui, pelo WhatsApp você pega as informações também e prometo que o quadrinho aqui das informações do WhatsApp vai estar certinho. Vamos lá, o que é isso? Ah, não esquece, deixa o like no vídeo se você gosta, é uma forma de você falar, gostei desse canal, quero que ele continue, se inscreve também para continuar recebendo. O que significa isso? O que significa essa ansiedade de não conseguir pensar em mais nada, quando, por exemplo, ver um quadro torto? Ver um quadro torto é só uma das possibilidades desse transtorno, que é o TOC, é um transtorno de ansiedade, e o TOC é interessante porque ele é muito relacionado com o perfeccionismo, mas o perfeccionismo, ao contrário do que muita gente acha, né, ou se sente nas entrevistas de emprego, quando lhe perguntam o defeito, e normalmente as pessoas falam orgulhosas que elas são perfeccionistas, né, por que elas falam assim? Porque elas acham que é uma qualidade, eu sou perfeccionista, né, então significa que eu sou caprichosa, que eu faço tudo da melhor forma possível, eu só aceito entregar um serviço bem feito, só que não é bem assim. O perfeccionismo, ele faz parte também de muito quadro ansioso, e que pode delimitar demais a vida da pessoa, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o perfeccionismo não faz a pessoa entregar um trabalho muito bem feito, o perfeccionismo derruba a qualidade do trabalho dela loucamente, por quê? Ela tá eternamente insatisfeita, ela nunca olha praquilo que ela fez e fala, tá legal, tá suficientemente bom, vambora, vamos continuar, vamos pro próximo passo. Ela vai pro próximo passo, ela fica lá lapidando, arrumando, ajeitando detalhes, e quando vai ver, tá mudando detalhe que não altera em nada, não vai mudar em nada no resultado final, né, ela não sabe se ela quer um azul mais escuro, um azul mais claro, mas não muda em nada esse tom de azul. Então, por exemplo, né, o tom de azul, não tô dizendo que escolher o tom de azul, é um sintoma específico, mas enquanto a pessoa fica ali insatisfeita, ela acaba perdendo o prazo, ela acaba olhando pra detalhe que não é realmente o que importa, e não aceitar o suficientemente bom, derruba a vida dela, derruba, porque a vida tem que ser, porque a vida não é perfeita, então a gente precisa aceitar, tá suficientemente bom, tá dando resultado, tá legal, vambora, vamos pra frente. E essa é uma falha, digamos assim, entre aspas, né, uma falha principal de se comportar dessa forma que a pessoa precise da perfeição, de que tudo esteja proporcional, tudo esteja alinhado, tudo seja feito num número de vezes, né, que ela considera que seja o ideal, e às vezes esse número é enorme, é ilógico, é desproporcional, mas pra ela tem um número de vezes que precisa ser feita as coisas, e aí ela repete infinitamente o virar a chave na porta, o conferir se a luz tá acesa, enfim, e aí ela passa a fazer esse tipo de coisa, que causa muito mais prejuízo do que aceitar aquilo que ela considera uma imperfeição, o que é prejuízo na vida dela, é tudo que atrasa, tudo que prejudica, tudo que ajuda a vida dela a continuar andando, né, por exemplo, se você estiver no consultório do seu médico e você vê o quadro torto e você não se aguenta e você vai lá arrumar o quadro, aí das duas umas, né, ou você fica quieta, angustiada, você não consegue pensar em mais nada, você faz uma consulta mal feita porque tua cabeça tava focada no quadro, ou você vai lá e arruma o quadro, aí você vai lá e arruma o quadro, você pode se indispor com as pessoas que trabalham ali, porque elas podem se sentir que aquilo é uma crítica, de que elas não sabem arrumar o local de trabalho delas, e isso vai gerar muito mais conflito do que simplesmente deixar o quadro torto lá e tocar a vida, né, e tem outros sintomas do toque que as complicações também podem ser bem grandes, né, por exemplo, tem gente que chega a ficar com a mão ferida, de tanto que lava a mão, por tanto tempo, com tanto sabão, repetindo tantas vezes ao longo do dia, lavar a mão é importante? Claro, importantíssimo, só que a gente precisa saber qual é a hora que tá limpa, agora a gente continua. A pessoa com toque algumas vezes não consegue chegar nessa conclusão de que agora ela tá limpa e agora eu posso continuar minhas atividades. Ela faz isso tantas vezes que pode causar até uma fissura na pele, uma... um cortezinho na pele, por onde fica até mais fácil de entrar a bactéria, e aí ela consegue exatamente o oposto que ela queria. Ela queria uma mão limpa, sem bactéria, sem infecção, ela vai facilitar pra que tenha infecção na mão dela, porque com um monte de cortezinho da mão, de tanto que fica, fica, já vi mãos machucadas mesmo, de tanto que lava, que a pessoa não consegue parar, e lá vai, isso caso que é um caso extremo, e eu dou até esses exemplos de casos extremos pra gente não cair muito nesse senso comum, que qualquer coisa que a pessoa gosta de ver arrumado, o outro já chama de toque, tem que ter lá um certo, né, limite nesse nosso diagnóstico social aí, que a gente sai chamando todo mundo de portador de toque, quando na verdade é... tá, é uma preferência dela, ela prefere aquilo... o que determina se é um quadro clínico, se é um transtorno psicológico, é o tanto de prejuízo que aquilo tá causando pra pessoa, se ela se indispõe com os outros, se ela perde trabalho, se ela perde a hora, se ela se machuca, se ela... aí... são exemplos, pode ter outros prejuízos, foi o que eu consegui pensar agora, mas aí a gente percebe, sim, aquele sintoma, ele tá entrando num ponto patológico que merece tratamento, precisa de tratamento, sim. Num outro exemplo, toque de acumulação, que as pessoas armazenam coisas, elas têm a sensação de que elas vão precisar daquilo, é uma angústia de precisar de alguma coisa que tá ali à mão dela, e se ela não guardar aquilo, a hora que ela precisar, ela não vai achar, e aí ela lota a casa dela de um jeito que ela não consegue nem limpar a casa, não consegue nem achar as coisas que ela armazenou, porque tá tudo amontoado, tá tudo... às vezes não consegue passar, o corredor fica lotado, e às vezes a pessoa com a casa desse jeito, ela sabe que a casa não tá legal, ela fica com vergonha de receber pessoas na casa dela, às vezes as pessoas se sentem incomodadas de ir até a casa dela, e aí você percebe que a vida social dela começa a ser prejudicada, por causa de uma angústia forte, que tá se expressando pelo sintoma do toque de acumulação, nesse exemplo que eu dei. Então você vê que o toque em si, ele não é a doença em si, ele é o sintoma que tá expondo, que tá expressando uma fragilidade emocional que precisa ser trabalhada. Você pode controlar só o sintoma do toque? Pode, tem algumas técnicas, tem exercícios, tem que o psicólogo usa como complemento, né? Nós vamos trabalhar pra pessoa suprimir esse comportamento do toque, mas vai entender o que tem por trás, que isso é o que é importante. Entender o que tá por trás dessa necessidade da pessoa, de ver tudo alinhado, tudo limpo, tudo guardado, né? Isso é um sintoma, é um sintoma do que? Na hora que você vai analisar a origem, você pode entender essa pessoa por algumas possibilidades. Pode ser consequência de um trauma, alguma coisa que ela viveu que foi muito difícil, ela não conseguiu elaborar, não conseguiu superar, e de alguma forma esse trauma, que às vezes nem tá relacionado com o sintoma, ou indiretamente, ou não tão claramente relacionado, tá fazendo esse sintoma se expor. Pode ser um indício de um transtorno de personalidade, aí não vem de alguma coisa que aconteceu com ela, alguma coisa que é dela mesmo, mas que pode ser trabalhado também em terapia, pode-se tentar entender, mudar e melhorar muita coisa na vida dessa pessoa. Pode vir do acúmulo de informação distorcida que ela foi recebendo ao longo da vida, que modificou e distorceu a percepção que ela tem dela mesma. Muita coisa que ela vai ouvindo ao seu próprio respeito, a respeito dos outros, conclusões que ela vai tirando, e que de alguma forma distorce a percepção de quem ela é, do que ela é, do que é importante. Então, você vê a importância da terapia, de se aprofundar nessa pessoa e entender a origem do problema dela. Porque esse é o sintoma que está gritando e que precisa ser atendida, sim, porque essa pessoa está em sofrimento emocional. Muitas vezes sozinha é difícil, por isso que eu falo. Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e de tentar a superação de tudo isso, porque é possível a pessoa ter uma vida bastante limitada por conta desses transtornos, desses quadros psicológicos, que muitas vezes são muito intensos. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir.